Beleza pessoal, e agora só pra gente finalizar, vamos fazer mais um exemplo aqui. Antes só mando um abraço lá para todo o pessoal lá de Tangará da Serra, lá da Unique, lá no Mato Grosso do Norte, onde estive, quer dizer, Mato Grosso, né, onde estive dando uma palestra lá pros alunos. Aliás, foram três vezes que estive lá, Tangará da Serra lá pra lá, de Cuiabá, show de bola lá pessoal. E é o seguinte, gente, o que nós temos aqui? Veja o que, a gente criou o nosso EcoString, certo? Vamos supor que eu quisesse criar agora um método, vamos criar aqui uma página pra rodar aquele nosso cálculo. Vocês viram então que nós criamos o nosso DataSnap, certo? Que por enquanto, esse somar aqui, se você quisesse, por exemplo, liberou esse cara pros clientes, beleza? Então todos os clientes vão ter esse link aqui, certo? E vão ter como resultado esse JSON aqui, eles vão ter que abstrair, vão ter que usar uma programação lá pra limpar e retirar só esse código aqui. Certo? É óbvio que tu não vai, se tu quiser melhorar isso aqui, tu pode fazer então com que, se pode criar uma página, que nem essa que nós criamos antes, certo? Pra ele fazer esse cálculo como está, muito melhor, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora pra gente inserir essa parte, que é quase o repeteco do que a gente fez na aula anterior, mas pra gente, sim, realmente sanar quaisquer dúvidas aí que vocês ainda possam ter ficado, tá ok? Então, a gente vai criar aqui um novo, vamos adicionar, então pessoal, aqui ó, um novo HTML page, certo? Em que eu já vou salvar isso aqui dentro de templates com o nome de somar.html. Vamos lá, então, somar, somar.html. Aí, guri, velho. Então, beleza. Obviamente que a gente vai aproveitar, vamos pegar agora esse do EcoSpring, aproveitamos tudo que tem aqui no EcoSpring, vamos colocar aqui dentro do nosso somar. Ctrl A, Ctrl V, já temos o nosso somar aqui, beleza? Muito bem, então, temos o somar, que daí tu pode vir aqui, mudar aqui, mudar somar, não sei o que, para, 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 né? Temos aqui pra somar também. Vejo que esse login aqui, ele só vai executar, ele só iria executar se eu tivesse internamente. Então, até se quiser apagar, essa parte pode apagar, mas isso aqui ele só vai executar se você tiver aquela, a parte da autenticação. Então, peraí, querido, se tu marcou autenticação, no caso aqui, eu não tenho nada disso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui para o nosso código. Você já sabe, conforme o sinal passado, que tu poderia vir e mudar aqui, né? Aqui o ID, poderia mudar por aqui, ou pode fazer tudo pelo código. Eu gosto de fazer pelo código, eu acho que é mais rápido fazer aqui pelo código. Então, vejo que nós temos o texto original, e a gente vai mudar esse cara aqui para, estamos aqui, então, número 1. Número 1, certo? Muito bem, temos aqui o número 1. Já mudamos aqui também para número 1. Número 1, certo? Inclusive, se tu quiser tirar esse class aqui, isso até pode apagar, não tem problema nenhum, tá? Então, botamos esse número 1 e botamos esse número 2 aqui. Ctrl-C e Ctrl-V, certo? Então, esse aqui seria o número 2. E aqui, então, o número 2. Se tu quiser, pode até colocar aqui, então, um... Deixa eu botar aqui um resultado. Esse aqui, então, seria resultado, né? Então, nós teríamos que no botão OnClick, iria chamar OnSomarClick, certo? E aqui a gente, vamos botar aqui o nome desse somar. Esse aqui é um botão, né? E aqui o último input aqui, até vamos fazer para você conseguir, de repente, enxergar melhor. Vamos fazer assim, ó. Somar, aí eu acho que fica melhor para vocês poderem visualizar, né? Então, aqui nós teríamos um novo TD aqui. É que aqui, na verdade, eu não fechei ele. Deixa eu fechar ele aqui. Para TD. Fechei. Ok. Beleza. Está fechado aqui. E agora, aqui embaixo, a gente abre aqui uma nova coluna. TD. Certo? Tiramos esse cara aqui, Ctrl X. E tá, beleza. Aqui faltou a barra aqui também. Ok. E esse... Aqui a gente botaria, então, o resultado. Ou a soma, né? Resultado da soma. Ok. E aqui, então, nós teríamos um ID chamado, então, resultado. Se eu for aqui para o design dele, já consegue ver, ó. Número 1, número 2 e o resultado. Só deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou sobrando uma chavezinha a mais aqui. Tá, beleza. Bom, é isso aí. Aqui, como ele não coube na tela, então, ele jogou para baixo. Então, aqui, tu poderia fazer vários layouts. Eu não vou me preocupar com isso aqui agora. Tá, ok? Vamos ir para a nossa implementação. Então, o que nós vamos fazer? Esse cara vai chamar o onSomarClick. Certo? Então, aqui, vamos para o nosso onSomarClick. Veja que eu não tenho onSomarClick. Eu tenho onEcoStream. Então, onSomarClick. Show de bola. Então, aqui, nós vamos criar aqui, então, variável do número 1. Número 1. Ele vai pegar o elemento byadii número 1. Esse cara aqui, pessoal, esse getelementebyadii é exatamente o código desse cara aqui. Ele vai pegando do text. Certo? Se alguém assistiu minhas diálogas de HTML, ele deve estar se lembrando disso aqui, que eu ensinei tudo em detalhes. Vamos criar também o número 2. Ó, número 2. Número 2. Ok. Aqui ele vai pegar o número 2. Aqui, então, eu até posso mudar aqui já para soma, né? E aqui, em vez de ser EcoString, eu vou passar quem? Eu vou chamar o onSomar e vou passar, então, os dois valores. O número 1.value e o número 2.value. Ou seja, essas duas variáveis aqui. E o resultado é o .value e vai receber, então, essa soma. Ok? Vamos ver aqui. Beleza, pô. Então, agora, finalizamos, a princípio, finalizamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso web módulo de Unity, certo? F12. Nós vamos ter que acrescentar mais um Page Producer. Page Producer. Tá? Que através dele eu vou conseguir, então, executar esse meu template. Certo? Então, aqui no eventos, vamos pegar aqui o server invocter, que é o que a gente já estava usando antes, né? Como isso que já está pronto? Esse aqui, vejo que ele já altera lá em tempo de execução, já altera o conteúdo antes de enviar. Ok. Vamos mudar aqui para somar, certo? E a página HTML que ele vai executar é exatamente o somar que nós acabamos de fazer, certo? Não esquecendo aqui de você vir aqui e apagar do bar para trás aqui, deixando somente o templates somar. Ok? Pronto, terminamos aqui. Agora, damos dois cliques aqui nesse fundo branco, aqui no meu web módulo. Ou, pode vir aqui em Actions, também tanto faz. Você vai dar dois cliques aqui. Vamos mudar aqui o name para somar, certo? O patch info, que é o que ele vai digitar, vai ser o nome do caminho dele, bar a somar. E o page producer, que ele vai executar, vai ser exatamente o meu somar. Ok? Com isso, agora, se nós rodarmos a implementação, ele já deverá funcionar. Vamos lá. Não está tendo muita graça, porque está tudo funcionando muito simples, muito rápido, sem estresse, né? Então, vamos lá. Vamos abrir o browser. Botamos aqui o nosso bar a somar aqui. Bar a somar, né? Certo? Olha aqui, eu trouxe aqui. Botamos aqui o 67 mais 12. Resultado, 79. Pessoal, que show de bola já está funcionando. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que o... Deixa eu pegar aqui. Que o somar que nós fazíamos aqui. Botamos aqui. Isso aqui, olha. Esses dois aqui, até vou botar aqui o 7 mais 8, 15. Isso aqui é a mesma coisa, certo? O que ele está fazendo? Ele está usando aqui os mesmos métodos. Não tem um método novo para isso. Então, você poderia fornecer esse cara aqui, esse código aqui para o teu cliente, certo? Onde ele iria passar tudo por parâmetro, iria pegar, abstrair. Ou fornecer algo assim para o teu cliente, certo? Os clientes vão subir isso aqui, onde ele vai poder ter acesso se tiver que executar alguma coisa. Então, são as opções que existem. Cada caso é um caso, dependendo de como tu está disponibilizando as informações. Está certo? Dali a pouco, tu quer que o cliente execute alguma coisa. Aí, tu pode fornecer uma página para estar executando. Então, pessoal, é show de bola isso daqui mesmo. Está bom? Beleza pura? Então, está bom. Um grande abraço, até mais e tchau.